Pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Santa Paz Divina! Aqui é Deijo da oficina francesa. A oficina francesa é uma oficina especializada da linha Peugeot Citroën IDS. Sejam bem-vindos ao nosso canal aí. Se você quer trazer o seu Peugeot Citroën IDS na oficina francesa, entra em contato conosco. As informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta entrar em contato ali e fazer o seu agendamento. Beleza? Bom, 308, 1.6 ali, motor SC5, famoso motor, a evolução com variador de avanço, aquecedor de combustível nos bicos, famoso TU5 JP4K evoluído para o SC5 com alguns cavalos a mais aí, certo? Beleza, esse 308 aqui é um 308 2013 com 87 mil rodados, certo? Bom, qual o motivo desse cara tá aí? O cliente diz que ele fez os freios nas quatro rodas, fez revisão de freios nas quatro rodas em alguma oficina e ele saiu, saindo da oficina, adivinha? Falha de ABS. Pois é, deu falha de ABS, ele voltou, aí eles olharam, desmontaram, olha lá, não tem nada com o que a gente fez e tal. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Além daquilo na cabeça, falha no painel, né? E foi embora e aí ele entrou em contato conosco e fez um agendamento para a gente fazer uma verificação. É, seguinte, vamos adiantar aqui já o diagnóstico, a gente já conhece, quando mexe em freio, o que vocês acham que é, hein? Dou uma chance para vocês aí, será? Será que recolheu a pinça correto? Será que sangrou? Será que deu problema? Sim, será que na hora de pendurar a pinça ali, esqueceu que tem um sensor de roda? Pois é, provavelmente. Ainda não desmontei nada, mas já comecei o diagnóstico, quero compartilhar com vocês aí, até para que vocês podem pegar essa situação aí, que para quem é inscrito há mais tempo já é comum, já conhece a mãe aí, né? Sensor de roda, velocidade de roda, etc. Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso Raven 3 aí, vamos dar uma olhadinha. Aqui é o seguinte, ó, colocamos aqui em evidência as quatro rodas sendo monitoradas via sensor de ABS. Lembrando, cada roda tem um sensor de velocidade, a união das quatro rodas faz uma média de velocidade para exibir essa velocidade no painel, né? Ou seja, ele pega o giro de cada roda, divide e multiplica por quatro, é, multiplica por quatro e divide por quatro, tira a média e exibe a velocidade do veículo. Isso seria uma explicação bem simples, né? Mas tem um monte de outras coisas que são feitas nesses módulos modernos de ABS. Controle de estabilidade, enfim, o SP, o famoso SP, ASR, etc. Mas aqui ele está dando falha de ABS, acende a luzinha de ABS no painel. O que nós primeiramente vamos fazer, tá? Vamos verificar a varia. Falhas, vamos lá. Tá aí, ó, sensor dianteiro direito, sensor traseiro esquerdo, né? Tá como passado. É, vamos fazer o seguinte, primeiramente, sensor dianteiro direito, né? Roda dianteira direita e roda traseira esquerda. Vamos apagar a varia. Deixa eu tirar a música aqui. Vamos apagar as varias. Excluir. Ok. Excluído. Vamos vir aqui e pegar a velocidade de cada roda em evidência. Beleza, temos um gráfico aí. Então eu vou girar cada roda individualmente, depois eu vou voltar aqui para ver o que ele gerou de gráfico, certo? Então vamos lá. Vamos girar a traseira esquerda. Traseira direita. Dianteira direita. E dianteira esquerda. Vamos lá. Bom, o que nós temos aqui para hoje? Bom, aqui, ó. Dianteira esquerda. Essa que eu acabei de girar por último. Teve leitura. Chegou a 102 km por hora. A dianteira direita não teve nenhuma leitura. Você vê mínimo e máximo zerado. A roda traseira esquerda também não teve leitura. São exatamente as duas rodas que deu falha. E a roda traseira direita teve leitura. Então nós temos o seguinte. Vamos lá. A traseira esquerda. Essa daqui. Certo? E a dianteira direita. E a dianteira direita. Dianteira direita. Então é essa roda aqui e a dianteira direita lá do outro lado. Vamos conferir. Vamos desmontar e vamos conferir o que está havendo com essas duas rodas. Se no serviço de freio aí foi gerado algum dano aí no sensor. Pessoal, desmontado aqui a roda traseira esquerda, né? Onde um dos sensores também não faz a leitura. Aqui é o seguinte. Visualmente nada demais, tá? O sensor vem aqui. O chicote elétrico dele está aqui em cima. Ele dá essa volta aqui. Vai aqui embaixo. Pega por aqui. Vem aqui. Ele é sempre fixado em todos os pontos, né? Vai evitar que ele fique roçando na carroceria e danifique. Ele vem aqui atrás, ó. Dá para pegar ele aqui, ó. Está parafusado. E ele faz a leitura da pista de ABS que fica ali, né? Eu vou gerar aqui e vocês vão conseguir ver, ó. Está vendo ele lendo aí, ó? Ó, tá? É esse o trabalho dele. Ele fica cheirando aí essa pista de ABS magnética, né? Inclusive está bem suja. Vamos limpar isso aí. Vamos fazer um teste no sensor, ver se ele está bom. E limpar essa pista magnética, porque às vezes o sensor não está danificado. Para mexer na pinça, basicamente, não necessita mexer no ABS, tá? O profissional que trocou pastilha aqui e solta tal, pendura a pastilha e tal, troca. A princípio ele não teria que mexer aqui, não. Mas, vai saber, né? Às vezes ele puxou isso aqui, ou às vezes o sensor danificou, nem tem relação com o serviço, né? A ideia também não é ficar culpando ninguém. Mas, bom, como que eu tiro o sensor? Tem muita gente que desmonta o sistema todo para dar acesso ao sensor aqui, o parafuso dele, ó. Se eu observar aqui, olha o parafuso ali, ó. Um parafuso Torx, né? É, desculpa, Allen, né? Para dar acesso a esse parafuso, é simples. Basta você colocar a direção aqui do parafuso de roda, ó. Fiquem olhando aí que vai aparecer o parafuso do sensor, ó. Olha lá, pronto. Aí, agora você mete uma chave Torx aí. Ó, Torx, meio com Torx. Se mexe a chave Allen aí, vai dar acesso ao sensor. Você vai soltar ele, tirar ele aqui por trás e boa. Bom, pessoal. Substituímos os dois sensores aí que estavam com defeito, né? Gerando avaria. Lembrando, o dianteiro 4545K3, tá? Da linha, serve também no C4 Pala, C4 VTR, C4 Picasso, enfim. Todas as, a linha C4, apenas o dianteiro, né? A diferença dos sensores não tem lado. Esquerda e direito, nesse caso aqui, tá? É sensor apenas dianteiro e traseiro. Então, o dianteiro é esse aqui. Código já pegou aí. E o sensor traseiro, né? Lembrando que a aparência dele é essa aqui, é o quadradinho, né? Esse camarada aqui, ele é o mesmo no DS4. Bom, mas no VTR, tá? E no 308 aí. 4545L0. Código original aí. Bom, agora eu vou mostrar aqui também no carro. A instalação dele, né? Aqui, ó. Ele tem uns pontos de fixação. Ele não pode ficar roçando na carroceria. Tem que ficar fixado aqui. Se essa travinha tiver quebrada, não tiver aqui, arruma um jeito de fixar ele aqui. Ele não pode ficar sacudindo. É uma peça que danifica muito fácil, tá? Tá aí, ó. Instalado. Aproveitamos e limpamos a pista magnética aqui atrás, ó. Dá pra pegar aí, ó. Tá limpinho agora, ó. Serviço chique. Agora vamos aqui no dianteiro direito. Mostrar também. Bom, tá instalado. Lembrando, sempre guarde o plugue atrás desse parabarro aqui. Ele não é aqui à toa. E ele prende ali, ó. Ele tem aquele nozinho pra prender ali. Dá pra ver ali, ó. Tá? Então você prende ele ali. O sensor fica aqui atrás. Mesma coisa. Ele tem uma fixação ali. Você tem que prender ele ali. Ele não pode ficar sacudindo, tá? E nem roçando a contracapa. Lembrando que a roda, quando você exterça o volante, existe uma pequena folga aqui pra que ele possa exterçar o volante no ângulo sem esticar o sensor. Tem que ter isso aqui também. Se o seu carro não tem isso aqui, providencie essa capinha plástica, né? Pra segurar o sensor. O sensor tem que tá fixado nos pontos certos. Não danifica rápido, tá? E principalmente o plugue aqui, se tiver quebrado, entrar água, vai enferrujar a pinagem dele. Não vai durar um ano. E aqui substituímos também, né? E limpamos aqui a pista. Essa pista aqui é um acesso um pouco mais chatinho, né? Porque é as costas do rolamento, ó. A pista traseira, a capa do rolamento, é a própria pista magnética. Dá pra ver aí, ó. Tá? Vou tentar pegar legal aí o foco. Tá vendo aí? Limpamos direitinho. Carro 80, depois limpa contato. Tá chique. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o teste do funcionamento. Aqui com... Pode ser o Raven 3 mesmo. Nem entrei com o scanner da marca, não. Porque teria que plugar a fiação. Aqui tá sem fio, mas fácil. Vamos lá nas avarias. Excluir. Beleza? Agora vamos colocar todos em evidência novamente. Fazer o mesmo teste. Beleza. Vamos começar da dianteira esquerda, que no caso já tava funcionando, mas só pra constar. Traseira direita, esquerda, aliás. Traseira esquerda. Traseira direita. Sentido. Dianteira direita. Vamos lá. Essa é mais pesada. E tá sem a roda, mas já é o suficiente. Agora vamos conferir. Bom. Todos deram leitura máxima. 74 km, 117 km por hora. 217 km por hora. E 104 km por hora. Então, todas deram leitura. Bacana. Então, tá beleza. Agora, avarias. Nenhuma retornou, provavelmente, né? Olha lá. Nenhuma avaria. Agora sim, tá chique. Montar as rodas e fazer um test drive com esse cara aí. É, pessoal. Nosso leãozinho aí, ó. Nosso leãozinho 308 veio de Porto Real. Pra quem curte Game of Thrones aí. Nosso King's Landing aí, né? Porto Real. Que é onde a fábrica da Peugeot aí. Da cidade de Porto Real, aqui próximo. Bom. O cliente, uma vez resolvido o problema de ABS, ainda vamos fazer o test drive, mas temos a plena confiança de que tá resolvido mesmo. Ele aprovou isso aqui. Kit de correia adiantada. Entrar com a Gates Power Grip aí. Eu ia até filmar ali. Tava muito sujo o compartimento, né? De correia e tal. Mas acabou a bateria. Tive que carregar o celular e não podia parar pra esperar fazer o serviço. Então, já foi bem adiantado. Lavada. A correia já está no lugar. Tá sincronizado. Já demos algumas voltas. Só orientar tudo aí sobre um detalhe interessante da Gates. Esse QR Code aí que você acha nas embalagens da Gates, tá? Se você comprou um kit e quer confirmar se é um kit original, basta instalar o software da Gates no seu aparelho, no seu celular, Android, etc. Não sei, acho que tem iPhone também. E bater o QR Code das peças, né? Ela vai confirmar no... O serial da peça vai ser confirmado no aplicativo. Se houve muitas pesquisas sobre aquele mesmo serial. Isso mostra uma cópia, né? Uma falsificação. Ou se houve apenas uma pesquisa ou coisa do tipo. Então, você vai ter uma noção se você está com um produto original, genuíno, Gates. Ou se você está com uma cópia aí. Bom, aqui já é feita a lavagem, né? Limpamos tudo aqui. Quem que está na frente, adivinha? Nosso famoso GNV, né? Gás Natural Veicular. Pois é. É complicado, né? Olha aí. O cara fica no meio do caminho. E fica em cima do suporte. Você tem que tirar o suporte. E esse suporte do 1.6 do SE5, ele é enjoadinho de tirar. Não acaba de parafuso, ó. É parafuso pra caramba. Ainda tem esse camarada no meio. Vou te ser sério. Se não fosse o GNV, era muito mais prático. Eu estou até querendo adotar uma taxa de GNV aqui agora. Estava até conversando nesse conjunto. Que é pelo menos mais 40 minutos, uma hora a mais de serviço aí. Pelo menos uma meia hora no mínimo. Só para ficar enfiando a mão aqui e afastando o GNV. Fora que você mexe. E olha ali, ó. Vaza gás, tá? Não sei se está trincada aqui a peça. Parece que já estava... Não sei. Esse sensor MAP aqui do gás. Aqui ele pega a pressão do coletor, né? E aqui ele injeta... Passa aqui. É sensor MAP e sensor de pressão do gás, né? Aqui eu lembrando que é uma mangueira de em torno de 2 bar. E aí ele alimenta os bicos de gás. Pois é. Esse camarada aqui está com... Estou escutando um vazamento aqui. Eu vou ter que avisar o cliente que tem alguma coisa errada nisso aí. Mas é aqui. A gente não mexe em GNV, não. Inclusive, essa coisa de fazer regulagem do carro, marcha lenta e tal. Se o carro tiver gás, eu não estou dando garantia mais, tá? Porque se regula a gasolina, deixa tudo certo. Quando o cara roda no gás, endói do carro todo. Porque o gás, ele tem um ajuste estático. Ele não é... Ele não acompanha a falta de revisão do veículo. Então, ele fica só estático desde o dia que calibrou. Mas vamos lá. A correia aqui, ó. Fasada já. Motor fasado. Nossa gate instalada. Já demos 5 ou 7 voltas. Fazamos novamente. Todos conhecem, né? As ferramentas. A famosa bengalinha aí que vai ali no cremaleiro. Trava o motor na parte de baixo. As duas ferramentas. Porém, no SC5 ele tem a polia variadora de avanço, né? Então, não utiliza a mesma ferramenta do Teo 5 JP4, 4K, etc. São os dois pinos mais grossos, né? Você usa um pino na admissão, no escape. E na admissão, que é variável, você usa o mesmo pino do C4, né? Que é aquele pino fininho. Enfim. E lá embaixo já o tensionador bacana já, ó. Não sei se dá para pegar aí. Tensionador já chique. Beleza? Dentro do range ali de tensionamento. E algumas voltas dadas no motor. O tensionador se manteve trabalhando na faixa. Então, está chique. Agora vamos entrar com mais a... Substituir essa polia aqui do tensor da Poli V. Fechar com capa, botar a polia inferior, lavar a capa, assim como lavamos o compartimento. Está tudo limpinho agora. Tudo bacana. Né? Chique. E aqui o material que saiu, né? Os sensores. A polia da Poli V já... Bastante graxa vazando, ó. Ó, como é que escorre a graxa de dentro do rolamento. O rolamento começa a trancar. A... A tensor da correia dentada. Saiu em plenas condições, né? É um tensor da Ina. Já a polia de apoio. Já saiu com as graxas bem vazando aí, ó. Já bem judiada, né? É... Substituído no kit. A polia, vamos dar uma limpeza nela e voltar para o lugar. É uma polia damper. Né? Ela tem aquela borracha anti-vibração. Aparentemente está tudo ok. A polia V que saiu... Não saiu tão judiada, mas vamos entrar com uma nova. E a dentada. Curiosidade, vamos ver. Provavelmente é Gates, né? É uma Gates, ó. Era uma Gates. Os restos mostais de uma Gates aí. Gates Power Grip. E aqui... Nós temos aí a condição dela, ó. Já... Se fizer isso aqui, ó. Ó lá. Já está dando uma... Uma boa trincadinha aí já, tá? Ó. Começa a... Dar essas trinco. Daqui a pouco quebra a dente. Então... Já entrou em boa hora. É... Vamos limpar aqui essa peça do suporte, né? Está bem... O resto de material de correia, asfalto, pó asfáltico, etc. Limpar tudo isso aqui, ó. Lavar essa capa toda. Tá? Pessoal, tem que fazer essa limpeza. Isso não é frescura. Porque aí você roda com o kit todo limpo. Não vai se contaminar com pó asfáltico, com sujeira. Tem de tudo aqui nesse sistema. Então a gente tem que fazer a limpeza. Depois vocês vão ver tudo limpinho. Já vou até... Estamos fechando a oficina. Vou deixar já num banho de descarbonizante. Que aí amanhã já está com a sujeira toda solta, né? Vamos dar um bom... Um bom banho aí de descarbonizante. Vai ficar chique. Então é isso. Tem que ter um capricho, né? Se não viram um serviço qualquer aí. E serviço qualquer... Os clientes não trariam de tom longe para fazer qualquer serviço, né? Tem que ser feito um serviço com qualidade. E... É... O melhor... Da melhor forma possível... É... Que os clientes merecem. Mas vamos lá. É... Entrou pra gente aí uma 2008 de Itaguaí. Vai rolar um vídeo dele também. É... Veio de Itaguaí no Rio. Uma 2008 THP. Inclusive tem uma história interessante. Aguardem o episódio desse carro. É... Parece que já foi pra oficina especializada. O cara falou que esse carro é uma bomba. Tem que vender. Eu não entendi. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. 308 resolveu dar umas falhas de injeção. Bom, na verdade é o seguinte. A gente entrou com o scanner. Apesar de que troca a correia. E... Não tem ela relacionada com injeção eletrônica. No sentido de falha. Então a gente praticamente não entra no scanner. Com o scanner pra isso. Não tem a maior necessidade de monitorar com o scanner pra trocar a correr. Mas... É... Como havia falha de ABS e o carro tá aqui. A gente sempre passa o scanner e verifica. E foi bom. Por quê? Identificamos o seguinte. Primeiro. Falha de sonda lambda. Sem comunicação com sonda lambda. Nós notamos que o carro... Depois que o cliente deixou o carro aqui. A gente manobrou o carro. O carro falhando. Morrendo. Foi muito ruim. O carro tava muito ruim. Bom. Pois bem. Entramos com o scanner. Havia falha de sonda. Né? Especificamente do sinal de aquecimento de sonda. Normalmente a sonda quando morre dá falha de sinal de aquecimento. É... Enfim. Entramos com uma sonda aí original. Bosch. Né? Agora. Pra tirar a bichinha. Olha como é que ela tá. A vela tava... Não tava diferente disso não. Tá? A vela. Deixa eu tentar dar um foco. A sonda tá preta. O carro tá com excesso. Né? Eu até postei no Instagram aí. No Instagram aí. O estado da vela. Acabei esquecendo de filmar aqui. E já limpei. Conseguimos limpar ela. Descarbonizamos. Entramos. Voltamos pro carro. E... Estavam extremamente pretas. Eu não sei nem como é que tava funcionando esse carro. Não sei nem como é que o cliente chegou aqui. O estado da sonda já denuncia. Totalmente preta. Com excesso de combustível. Né? Vai queimando excesso de combustível na câmera. Vai carbonizando tudo. Até a vela parar de centelhar. O carro dá guincho. É... TBI também. Tá daquele jeito. Né? Eu costumo dizer. O jeito do diabo gosta. Vou dar uma luz aqui. Olha aí. Tá horrível. Aqui eu já bati um cara aí. Deixa ele curtindo aqui. Mas tava tampado de sujeira. Bom. Limpamos o TBI. Trocamos sonda. Tá? Tá com chicote fora aqui ainda. Só pra fazer um teste. Aí nesse caso. Trocamos filtro de ar. Tá aqui ó. Filtro de ar no motor. Já substituído. Né? Vou tentar mostrar aqui como é que tava. Muito ruim também, né? Já na hora de substituir. É... Vou avisar o cliente que... Às vezes não é orientado pelo mecânico, né? Que ele precisa frequentar mais a oficina pra manter isso em dia, né? Ou às vezes o cliente também leva o carro na oficina e tem mecânico que não orienta o cliente. Não mostra, não explica que tem que trocar. Fica com medo do cliente não aprovar. Que tá empurrando serviço. Isso não é empurrar serviço. Tem que fazer o que tem que fazer, né? Se o cliente não aprovar, tudo bem. O carro vai falhar na mão dele. Não na nossa, né? Então a gente tem que passar. Passou, não quer fazer, tudo bem. Mas nesse caso o cliente aprovou, sim. Então vamos entrar com uma limpeza de TBI. Filtro novo. Reserva de adaptativos com sonda nova. Sempre que trocar sonda tem que fazer reserva de adaptativos. A sonda tem uma importância... Em alguns casos até não. Tem carro que até roda sem sonda. Mas a linha PSA... Em todos os casos da PSA tem muita dependência de sonda. Usa muito sonda pra regular a mistura, tá? A mistura ficar estequiométrica. Então, na hora de tirar a sonda, tivemos que fazer um carinho nela, né? A ferramenta tradicional aí... Ela tava passando direto. Não tava dando condições de retirar. E a sonda tava muito presa. Mas muito presa. Aí a gente recorre... Pro camarada aqui, ó. Aí a gente recorre pra esse camarada aqui, né? Feioso assim, mas eu vou te falar. Esse camarada aqui... Esse aqui não tem que ter musia com ele, não. Só que você tem que cortar o cabo, né? Porque ele tem que ser inteiro pra não passar direto. Então cortamos o cabo. Já é uma sonda inutilizada mesmo. Entramos com o flamenguista aqui. Aí o bicho pegou. Flamenguista, né, João? Entramos com o flamenguista aqui. Aí sim. A bicha saiu, mas saiu cantando, hein? Agora já tá a sonda nova no lugar. Vamos entrar com o nosso Raven ali. Fazer o reserva de adaptativos. E acompanhar o funcionamento do veículo. Aí vai ficar top, né? O cliente também falou que tava gastando pra caramba. Consumo excessivo. Ó, sem sonda no carro. Eu não sei nem como é que chegou aqui, tá? Carboniza cilindro. Porque aí o módulo enriquece a mistura. Porque a mistura pobre prejudica a cilindro. Então ele enriquece a mistura. Aí é aquilo. Não há vela que aguente. Beleza? Vamos seguindo com os serviços aí. Bom, acabamos de dar uma partida. Depois da substituição da sonda, limpeza do TBI, troca do filtro de ar do motor. E aquela geral já, já caminhando pra finalizar o serviço, né? Agora vamos verificar aqui como é que estão os parâmetros aqui. O carro tá frio, ó. Tá aqui, ó. 39 graus, né? A lente da câmera tá suja. Pera um pouquinho. Beleza? Vamos lá. É... Temos aí... Vamos pegar aqui... Posição de borboleta. Ela vai ter que fechar bem agora. Temperatura do arrefecimento. Porcentagem de álcool. E sonda pré. Beleza. Agora vamos monitorar os camaradas aí. Posição de borboleta. O álcool não pode subir. O cliente disse que só tem gasolina no tanque. Então tem que ficar na faixa de 20 a 30%. Link de arrefecimento. Vamos aguardar o motor aquecer, né? Vamos ver se a válvula termostática tá abrindo no tempo certo. E a sonda. Daqui a pouco ela tem que aquecer e começar a fazer a regulagem, né? Por enquanto ela tá aquecendo. Tá muito fria. Tá aí, pessoal. Agora sim, ó. Temos um sinal de sonda. Já aqueceu. Ela precisa aquecer, né? Pra funcionar a leitura de gases aí. Uma sonda com uma velocidade de leitura rápida. Agora tá bacana, ó. MAP também ficou chique, né? O carro tá no ponto. Porcentagem de álcool tá bacana. Porque tá com gasolina, né? 27% de álcool. Tá na faixa. Borboleta já tá fechadinha. Um grau só. Porque tá limpa, né? Filtro de ar novo. Quer dizer, faz com que a borboleta permaneça fechada. Agora é isso aí. Agora a ingressão eletrônica ficou chique. Esse carro agora vai ter um consumo interessante agora. Já que normalizou. Deixou próximo do original aí. Sonda nova. Agora sim. Tá aí, ó. Uma bochezinha top. Essa sonda é boa. Aí, finalizado o serviço. ABS. Tudo problema de ABS falha. Tudo corrigido. Correia. Kit de transmissão novo aí substituído, né? O cliente já foi orientado a buscar o veículo. Correinha nova já rolando ali. Tudo bacana. É isso aí. 308 agora ficou finalizado aí. Conforme o cliente solicitou. Tudo direitinho. Já demos aquela limpeza bacana no cofre aí. Pra ficar bacana, né? Dar uma moral aí no camarada. É isso aí, pessoal. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal aí, tá? Deixe o seu like. E compartilhe os vídeos aí nos grupos, nas redes sociais. No Instagram, no Facebook. Segue a gente ali no Instagram, no Facebook e no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado. Quer trazer o seu Peugeot, esse trem, DS, oficina francesa? Entre em contato conosco. As informações estão aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Basta entrar em contato ali e fazer o seu agendamento, ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo trampo aí. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho